Simplesmente você vai precisar de um litro de leite, pode ser qualquer leite aí na sua casa, uma colher de manteiga, misericórdia. Fala galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Gente, eu erguei meu braço, ele foi demais pra cima, gente, o amor de Deus, chega e eu fiz prece. Mas enfim, gente, pra quem não me conhece, eu me chamo Anny Santana e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, gente, eu vou passar uma receita, receita na verdade, né? Receitas, Anny? Não receitas. Vou passar uma receita pra vocês fazerem aí na sua casa e eu aposto o quanto que você vai gostar. Você que é mamãe, você que gosta também desse Danone que tá aí na thumb, você vai amar essa receita que eu vou fazer. E vai economizar também na hora da compra, né? Você que compra, faz compra e compra ele no mercado, você vai, a partir desse vídeo, você vai economizar na sua compra se você compra esse Danone. Então, bora lá fazer essa receita e vocês vão ficar, uau! Tipo, que receita fácil de fazer! E vamos lá, que eu vou ensinar vocês agora, bora! Estou aqui, né, na minha cozitas, que eu junto com a minha sala, vou fazer um 360 grau aqui. Ai, ai, gente, bora lá fazer essa receita simples, bem simples mesmo, tá? Bem simples essa receita, bora lá! Prontinho, já troquei a blusa pra fazer esse vídeo com vocês, uma blusa, coloquei uma blusa mais confortável pra gravar aqui com vocês. E amarrei o cabelito, quando vocês estão vendo, amarrei o cabelito, pra não cair nenhum cabelo nessa receita, tá? Vai ser bem simples, que eu vou ensinar aqui pra vocês, vou passar aqui pra vocês no canal. E os ingredientes é bem fácil e, ó, você tem em casa, não precisa nem você comprar e ir no mercado comprar. Tá? Eu tenho certeza que você tem em casa. Então, você vai precisar de um litro de leite, duas colheres de açúcar, né, a minha açúcar é daquelas de cana, eu esqueci o nome. E aí eu vou usar, tipo, eu peguei duas colheres e coloquei aqui, tá? Como é um açúcar que não é muito doce, né, igual aquela original, eu coloquei três colheres e meia desse daqui, deu três colheres e meia aqui dentro. Maisena, você vai precisar, é, quantas colheres de maisena? Quatro. Você vai usar duas colheres de manteiga, tá, margarina. E oito colheres de nescau, tá, pode ser toad ou nescau, tanto faz, tá? Então, bora lá, mistura tudo, isso. Vou colocar o leite primeiro. A sequência tanto faz, tá, gente? Gente, eu não sei se vai ficar boa, porque é a primeira vez que eu tô fazendo, tá? Então, eu não sei. Eu acho que eu tô fazendo muito, né? Pra quem tá fazendo a primeira vez, eu acho que eu tô fazendo muito, porque um litro de leite é doido. Vai, vai, agora já foi. É, quatro colheres de maisena. Se vai dar certo, não sei. Olha, eu tô derrubando tudo. Coloquei as quatro. Vou usar a mesma, se vai passar uma bomba aqui. Vou usar duas colheres de manteiga. Não, é quatro colheres. Meu Deus, tô perdida aqui. Não, é uma colher. Gente, pelo amor de Deus, corta a produção. É uma colher de manteiga. Ai, gente. Ó, uma colher. Eu olhei errado. É que eu anotei aqui a receita pra mim, não se perdeu. Enfim, gente, bora lá. Agora, eu não vou usar a mesma, né? Agora, eu vou pegar oito colheres de nescau. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Acabou o nescau. Oito. Prontíssimo. Eu tô com medo de colocar esse tanto de açúcar, gente, que eu peguei. Que deu três colheres e meia aqui. Então, eu tô com medo de colocar e ficar muito doce. Mas, esse açúcar, ela não é doce. Né? Não é tão doce. Por isso que eu coloquei três colheres e meia. Enfim. Vai na fé de Deus. Coloquei tudo. Ó, coloquei tudo, 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 tudo. Agora, você vai misturar tudo. Cadê a panca do liquidificador? Agora, vocês vão ouvir o barulho. O barulhento. Tchau. Vamos lá. Bora lá. Bati, gente. Bati tudo. Agora, vai levar ao fogo. Deixa aqui a bagunça. Agora, como que eu vou mostrar pra vocês? Simplesmente. Peraí, gente. Peraí. Vou ligar ali o fogo. Calma aí. Vou ligar ali o fogo. Calma aí. Tudo bom. Olha aí. Gente, liguei o fogo. Agora, eu vou misturar. Misturar não, né? Colocar essa mistura que eu fiz dentro da panela. Agora, tem que sair. Saiu. Vou colocar aqui dentro da panela. Coloquei tudo. Agora, bora lá pro fogo. Coloquei no fogo baixo, como vocês estão vendo. O resultado dessa receita não vai sair hoje, tá? Vai sair no outro dia, porque tem que colocar no gelador. Aí, você tem que mexer, gente, ó. Tem que mexer, mexer, até ele ficar uma textura, sabe? De... Ai, de... Homogênica. Acho que fala assim. Não sei. Mas, eu misturei tudo aquilo lá que vocês viram. Aqueles ingredientes no liquidificador. E agora, eu trouxe pro fogo. Aí, tem que ficar mexendo, 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 até... Ele vira um mingau. Vocês vão ver, tá? Peraí, que eu já volto com ele parecendo um mingau. Mingale. Tá bom? Gente, ó. Tá quase já, ó. Foi bem rapidinho pra vocês. Pra mim, não. Demorou. Acho que eu tô suando aqui. Ó. Você tem que deixar assim, desse jeito. Parecendo um mingau. E o que que deixa essa consistência? Assim, é a maizena, tá, gente? Então, não... De forma alguma, vocês podem deixar sem maizena. Ó. Vou até desligar, já que eu acho que tá bom. Ó, vai ficar igual um mingau. Hum. Vou mostrar pra vocês eu experimentando, tá? Desliguei. Ó. Ó. Como eu não tenho, é... Negocinho, pote de coisa... De coisa, ó. Falei pra vocês que eu ouvi falar coisa aqui, muitas vezes. Como eu não tenho pote de... De... Da noni pra colocar, eu vou colocar em xícara. Né? Eu acho que vai dar umas quatro xícaras ou mais aqui. Mas, enfim, ó. Ficou dessa consistência. Parecendo um... Um creme. Vou colocar no congelador. Tá? E aí, quando ele tiver pronto, quando ele tiver um bom, né? Eu mostro pra vocês, mostro eu experimentando também, tá? Mostro pro meu marido também, ele experimentando pra vocês. E é isso, ó. Bem gostosinho. Tá bem cheirosinho também. Tomara que tenha ficado bom, né? E doce. Na verdade, nesse carro meu já era doce, né? Então, não sei. Tomara que tenha ficado bom. Porque eu não gosto de muita coisa doce. Ó. Uma bagunça. Deu quatro xícaras. Esse aqui não foi até em cima, né? Mas deu quatro xícaras, gente. Ó. Vou apanhar no congelador. E quando tiver pronto, bom. Você vai saber quando ele tiver bom, que ele vai ficar um pouquinho durinho, tá? Na receita não fala quantos minutos tem que deixar no congelador. Mas, enfim. Você vai ver quando ele ficar um pouquinho durinho. Porque ele... Eu já coloquei um da noni desse no congelador. Ele não chega a congelar. Ele fica, tipo, parecendo um mousse. Então, eu vou colocar no congelador. E se você for fazer aí na sua casa, você vai ver quando ele... Pela textura dele. Vou... Ó. Agora que eu vou ver, ó. Se vai tá bom mesmo ou não. Porque eu vou meter a colher aqui. Enfim, gente. Quando tiver pronto, eu venho aqui e mostro pra vocês. Eu tirei do congelador. Ó. Mas, ó. Você viu, ó. Nem suja o dedo. Mas eu tirei do congelador, né? Quando ele tava assim já. Mas ele ainda não tá bom, tá? A xícara aqui embaixo ainda tá quente. Então, ainda não tá bom. Ó. Mas como... Ó como ele fica. No dia seguinte... Oi, pessoal. Aqui já é outro dia pra vocês passar rápido. Mas pra nós aqui demorou, né? Então... Bora lá experimentar esse Danone. E ver como que ficou esse Danone. Pra ver se ficou bom. Bora lá. Ai, que delícia. Ó, gente. Como ficou. Igual eu mostrei pra vocês. Aqui tá duro. Mas, ó. Ó. Vamos experimentar esse Danone. Agora, gente. Agora. Acabei de almoçar. Isso aqui pra mim vai ser uma sobremesa. Isso acabou, gente. Pelo amor de Deus. Tô brincando, gente. Tá bom. Tá delícia. Ficou igualzinho do mercado. Mentira. Ficou melhor. Hum. Hum. Vocês estão perguntando, né? Porque tem outras xícaras aqui. E eu falando de boca cheia, né? Porque meu marido vai experimentar também. Vem pra cá, marido. Ai, meu Deus. Falou, pessoal. Hello. E você vai lá. Vai. 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 Gente, sério mesmo, ficou igualzinho do mercado, só que o do mercado, ele fica mais escuro, né, do que esse daqui. Então, provavelmente, é, o do mercado ele faz com, e é industrializado também, né, deve ser. Faz com chocolate, barra de chocolate, né, que fica mais escuro, sei lá, ou põe a corante, vai lá saber. Vamos ver se faz, mas ficou gostoso, gente. Uma sobremesa aí pra vocês, ó. Ficou deles, deles. É verdade, né, que nota que você dá? Dez. Não gosto de chocolate preto, né, não gosto. Gostou? Uhum. Fala a verdade. Eu tô falando. Tá bom. Ué. Tá bom? Tá. Eu recomendo vocês fazerem. Vocês devem estar falando aí, ah, mas não vai gastar? Mas, gente, quantos que é uma maisena, uma caixa de leite e uma lata de nescau, uma manteiga, bem mais barata do que o Danone, em geral. E, tipo, é super prático de fazer isso aí. Dá pra você fazer como sobremesa também. É, seu filho que gosta de comer esse tipo de Danone aqui, vai ser uma maravilha pra ele. E fora que você economiza no mercado. Uhum. Muito bom. Não, acabou de almoçar, gente. Então, tá, tipo, sobremesa. Agora vou deixar o vídeo pra vocês e eu vou comer essa delícia aqui. Eu vou ter que comer mais tarde. Eu vou ter que comer mais tarde. É muito doce pra mim. Ah, não é mesmo? Ficou doce? Não, pô, mas é muito. Ah, claro, é óbvio, né? Uma xícara vai ser muito, né? Dá pra você... É que eu não tinha o negocinho, né, pra colocar. O pote. O pote de Danone. Porque eu não compro mais desse pote de Danone. Eu compro de litrão. Litrão. Não virou cerveja? Uhum. Cobro de um litro. Então é isso, ó. Olha que delícia. Miá, 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 miá. Vamos lá. Vai. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Porque tá gostoso aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixe bastante like se você gostou desse vídeo. Se inscreva no canal se você não for inscrito. E deixe ideias aqui de vídeo. Se você tem uma ideia de vídeo. Meu amor deus. É o sino. Se você tem... Se você tem ideia de vídeo, Deixe aqui nos comentários. Ou me manda lá no direct do Instagram. Que eu vou estar respondendo vocês. Tá? E aqui, quando alguém comenta, Eu dou um coraçãozinho lá. Então, comenta aí. E se... É, pare de lançar a mesa aqui. Pare de lançar aqui. E se inscreva no canal se você não for inscrito. E ative o sininho de notificação. E beijo. Fui. Não. E ative o sininho de notificação. 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 E ative o sininho de notificação.